O túmulo está vazio Maria logo percebeu Aquele que ali dormia O sono eterno reviveu Um anjo poderoso Seu nome chamou Das cadeias da morte E o libertou Ao terceiro dia A promessa se cumpriu E logo depois Ao céu subiu Uma viagem majestosa Ele começou Foi passando pelos mundos Que ele mesmo criou Foi saudado como rei Aclamado como herói Pois da guerra contra o mal Saiu-se vencedor Chega diante de seu pai E do coro angelical Uma festa preparada Ele diz Eu não posso celebrar Ainda falta um pouco mais Muitos filhos tão queridos Estão longe do lar E comigo a mesa Necessitam estar Ainda falta você Se entregar Ainda falta você O aceitar Pois não foram em vão Aqueles gravos nas mãos Não, não, não Falta você Falta você Se decidir Falta você Falta você Não resistir A tanto amor Ao seu Senhor A festa está preparada Mas falta você A festa está preparada Só falta você A festa está preparada Que ela tenha